Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta vou estar te contando sobre a incrível marca de mil vídeos publicado aqui no YouTube. Depois da vinheta eu te conto tudo. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje eu vim aqui comemorar com vocês a publicação de mil vídeos publicados no YouTube. Graças a Deus, durante o ano de 2020 até agora 2021, a gente fez uma proposta aqui no nosso canal de a gente focar em vídeo todos os dias. Tanto vídeo longo como vídeo curto, mas foi tanta benção, foi tanta coisa que aconteceu no nosso canal, que de uma hora para outra o meu canal passou das 4 mil horas, passou dos mil amigos aqui inscritos, passou a ser monetizado. Foi assim uma loucura. Esse ano de 2021, para mim, foi um dos anos que eu corri menos provas, mas corri mais treinando. E foi o ano que mais eu fiz revistas de tênis, de relógio, de fone de ouvido, de pulseira. Praticamente todo mês desse ano eu coloquei dois ou três vídeos, dois ou três tênis aqui para a gente fazer review. E começou na Break Friday de 2021, 2020, em novembro de 2020, que eu comprei uma boa quantidade de tênis. E desde lá, todo mês eu vim comprando tênis para a gente fazer review, revisa aqui. Olha, ainda tem seis tênis para fazer review, além desse que nós estamos fazendo. E a gente já estamos tentando trazer aqui um Puma, que a gente não trouxe, um da Riboc, que a gente também não tem aqui ainda. A gente estamos querendo trazer aí um tênis muito bom. E eu só estou aqui hoje só para agradecer a todos vocês por ter me ajudado, por ter me dado toque, por ter me dado apoio. Por ter me dado puxão de orelha na hora que eu precisei. Na hora que eu estava fazendo coisas erradas, vídeo errado, o som errado. Tudo, deixa eu passar o carro. Eu não tenho estúdio. Gravo aqui no meu quarto, com a tela preta, tela azul, tela verde. Ou, se não, no meu estúdio ali, que é indicar meus troféus, minhas medalhas. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês por ter me dado cada toque, por ter me dado indicações de tênis, por ter me ajudado. Teve gente aí que pegou playlist, deixou a noite inteira rodando para que o meu canal chegasse a monetização rápido. E já chegou. Nós já estamos já quase... já passamos de 90 mil dólares. 90 mil dólares? Ai, se a gente faz 90 mil dólares. 90 dólares. E também eu quero contar para vocês que de lá até cá, coisas que vocês não sabem, para você ter uma ideia, a cada 28 dias, o nosso canal, que é meu, tem mais de 35 mil visualizações. Já pensou isso? O meu canal que tinha, por mês, 300 a 400 horas, agora está tendo... Vocês não vão acreditar. O meu canal, por mês, está tendo de 5 a 10 mil horas, ou muito mais. Eu fui ver agora na Analistic, de horas. Cara, a gente temos assim, passamos das 700 horas. Antigamente era 440, hoje nós estamos a 700 mais. Então, eu agradeço. Olha, impressões são aquelas pessoas que chegam no vídeo, olha a capa do vídeo, mas não toca, mas vê o vídeo, mas aí fica passando assim, olha lá, a paixão por corrida. Você sabe quantas pessoas, quantas pessoas por mês vê isso? 370 mil pessoas. Eu fui fazer, eu vi no Analistic, o período de 365 dias, um ano inteiro, 3 milhões e 300 e poucas mil pessoas têm visto o meu vídeo, mas não clica. Então, quer dizer que eu tenho que melhorar muita coisa, quer dizer que eu tenho que mudar muita coisa. Minha maneira de falar, minha maneira de dirigir o público, de ser específico, quando eu estiver falando sobre um tênis, às vezes eu fico falando sobre um tênis e falo outras coisas, não. Tem que focar naquele tênis, tem que focar no produto, tem que focar nas qualidades, também focar nos defeitos. E eu só estou aqui para agradecer. Mil vídeos, olha, se você for olhar de 2021 para trás, meus vídeos são todos sem capa, é vídeo sem microfone, eu gravando na rua, mas depois que veio a pandemia, eu comecei a fazer vídeo focado e comecei a melhorar. Não, olha, eu ainda preciso melhorar 70%. Eu preciso de um bom microfone, eu preciso de um bom, eu preciso fazer um roteiro, eu preciso fazer, pegar os tênis e fazer um review bem legal, eu preciso fazer, eu preciso fazer uns reviews de fone de ouvido, de relógio, de tudo desse mundo da corrida, mas em poucas palavras, falando entre 5 a 8 minutos, porque é de 8 minutos que o YouTube pega mesmo o engajamento. Mas eu quero agradecer aqui a você que deu tudo para esse canal, e esse canal está aqui hoje por causa de você. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. Se você ainda não é inscrito no canal, a paixão por corrida, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, aperta todos, porque aqui tem vídeo todos os dias, deixa seu like ou seu dislike, e também seu comentário, falando aí, você que participou comigo desse tempo todo, que nos ajudou a chegar aqui nesses mil vídeos. Deixa aí seu comentário, deixa aí seu like, deixa seu dislike, que divulga o nosso canal, para que a gente possamos chegar, olha, se o nosso canal chegar até o final do ano a 5 mil inscritos, graças a Deus nós teremos praticamente dinheiro para a gente estar fazendo investimento aqui todo mês. E além de trazer os produtos bons, a minha ideia é trazer um relógio para a gente fazer o review, e trazer outro para a gente fazer um sorteio para cada um de vocês aí. O meu muito obrigado, e até os dois mil vídeos. Um abraço. E quando eu voltar, hoje ainda tem treino, que é o último dia do Saj Pusse, que a gente vai fazer hoje uma meia maratona com ele. Um abraço e até mais. Ah, galera, eu esqueci de falar, está rolando aqui no nosso canal a promoção, paixão por correr, dá para quem ama correr pelar? Responda essa pergunta, e você estará concorrendo a um tênis olímpico flash, e a um tênis olímpico voa no dia 30 de outubro. O link do vídeo está aqui embaixo, para você clicar no vídeo, assistir o vídeo, responder a pergunta, e escolher o número de um a dois mil e seiscentos e pouco, porque já está aí o nosso canal crescendo cada vez mais. Não escolha o número que já foi escolhido, porque se você escolher o número que já foi escolhido, e se for sorteado, vai ganhar quem está primeiro. Você tem que assistir o vídeo, e ver os números lá, que já foram colocados, para que você escolha o seu número certinho, para você concorrer a um olímpico flash, ou a um olímpico voa, e você vai receber em sua casa, embuleadinho, de papel de presente, agradecendo tudo o que vocês têm feito por mim. Paixão por corrida, para quem ama correr pelar? Responde a pergunta aí, e escolhe o número, de um a dois mil e seiscentos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho